O pastor Erlando Souza da Igreja Comunidade Evangelica Internações concedeu uma entrevista ao programa Boa Noite Chorra Xó A entrevista foi via WhatsApp na tarde de ontem porque o mesmo participou de uma reunião entre pastores e também ali o secretário da Prefeitura Municipal de Chorra Xó o senhor Ives Oscar de Souza ele o mesmo representou o prefeito Humberto Gomes Ramos a reunião foi para reabrir as igrejas começar novamente os cultos Erlando falou com exclusividade muito obrigado ao Erlando por conceder essa entrevista Erlando, fique à vontade para esclarecer como você analisou a reunião e o que vai ser feito a partir de hoje na igreja que o senhor é pastor Olá meu amigo, estou no Bahia sim, nós tivemos uma reunião com o representante Lá Oscar e o que foi informado por parte do município é que as igrejas poderiam retomar as suas atividades desde que o número de cultos fosse reduzido e também a quantidade de pessoas foram reduzida para o número de 20 pessoas por reunião eu particularmente não dei definição de que já iria voltar com as minhas atividades pelo fato de que eu venho de outro município então eu precisaria estar vindo toda semana para aqui e também eu precisaria consultar as pessoas da igreja local como eu pastorei aqui porque não se trata de questões espirituais que eu posso decidir e levar a minha proposta para a igreja está tratando-se de uma questão de saúde pública e isso eu não entendo então por preservar a saúde das pessoas e com o ponto de vista de não levar ninguém a risco nem algum dano eu preferi consultar os irmãos se eles estão de acordo em voltar com as nossas atividades e até o momento o que está decidido é que nós particularmente vamos abrir uma vez por semana que é talvez fique nos domingos eu não vou vir por enquanto enquanto as coisas não estiverem mais ou menos normalizadas mas os irmãos aqui vão estar se movendo com o número mais reduzido para 20 pessoas e uma hora e meia por conta eu quero agradecer a prefeitura municipal na pessoa do senhor Roberto Gomes pela compreensão e de ter entendido o nosso lado também sei que a gente tem que fazer isso de uma forma muito sadia para que não venha prejudicar a vida de ninguém mas fica aqui os meus agradecimentos agradecer a todos aqueles que contribuíram com essa causa que puderam nos ajudar dessa forma agradecer a você também pela oportunidade de estar expressando o nosso sentimento e aquilo que também está acontecendo nessa reunião então Deus abençoe vocês Deus abençoe o prefeito Deus abençoe o pessoal que acompanha o seu programa tudo vai dar certo paz amén 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 amén